Mano, que bom que o Milton morreu. Agora só falta o Micah. Aqui, né? Putz, preciso... Aqui... Morre, mano. Puxa, Arthur! Obrigado. Arthur! Vamos, Arthur. Vamos lá. Mas o que é o dinheiro? Abigail me deu a clave. Eu vou para lá e estou morto por cinco minutos. Eu tenho uma família. Isso é mais importante. Talvez você está certo, mas... Você quer o dinheiro? Você vai para lá. Eu tenho que ir para a minha família. Arthur! Eu vim com você. Eu vou tirar você fora dessa merda se é a última coisa que eu faço. Obrigado. Eu vou tirar você. Mano, o Dutch, cara... Que decepção absurda, mano. O cara disparado que mais me decepcionou nesse jogo foi o Dutch. Era para ser um grande líder, mano. E, no fim, ele foi um lunático covarde, né? Que é isso, véi? E eu queria muito ter metido uma bala na cabeça do Micah, mano. Ele merecia. Ele merecia, tipo, muito, 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 muito. Ele merecia. Ele merecia uma bala na cabeça do meu espírito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Arthur! Vamos, Arthur. Vamos. O que é o dinheiro? Abigail me deu a chave. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu estou morto em cinco minutos. Eu tenho uma família. Isso é mais importante. Ah, talvez você está certo, mas... Você quer o dinheiro? Você vai lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu tenho que ir para a minha família. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. É a última coisa que eu faço. Obrigado. Não. Amém. Amém. Vamos, irmão. Vamos lá. Dê-me uma secação. Vamos lá. Puxa, Arthur. Obrigado. Arthur! Vamos lá, Arthur. Vamos lá. Mas o dinheiro? Abigail me deu a chão. Eu vou lá. Eu estou morto em cinco minutos. Eu tenho uma família. Isso é mais importante. Talvez você está certo, mas... Você quer o dinheiro? Você vai lá. Eu tenho que ir para minha família. Eu estou indo com você. Eu vou te sair dessa malha. Se é a última coisa que eu faço. Obrigado. Eu vou te abencar. Eu estou indo com você. Eu não vou te abencar. Eu não vou te abencar. Eu não vou te abencar-me. Amém. 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 Amém.